A Polícia Militar encaminhou para Alto Garso um efetivo reforçado para que nós possamos garantir a segurança da nossa comunidade e que vai aproveitar esse grandioso evento. Bom, a gente sempre vale trabalhar com dicas voltado à questão de bebidas e volante, né, Tenente? Sim, exatamente. É uma combinação perigosa. Então, nós orientamos que vai fazer injeção de bebida alcoólica, não assuma a direção do veículo, peça apoio de algum familiar, peça apoio de algum amigo para retornar para a sua casa. E vamos todos festar aí de maneira segura, né, para que a festa seja cada vez mais bonita. Exatamente. A grandeza do evento, ela está em as pessoas virem curtir, aproveitar e posteriormente retornar para os seus lares, né? Então, a Polícia Militar pede que quando as pessoas venham para o local do evento, aproveite e volte para as suas casas com tranquilidade. Sempre respeitando as regras de segurança, tanto do local do evento, quanto as regras de ordem do nosso município, né? Vai assumir a direção de algum veículo, não faça injeção de bebida alcoólica, cuide das nossas crianças, cuide dos nossos menores que estiverem no local do evento, retorne cedo para os seus lares, as pessoas que forem trazer crianças para casa, que é um ambiente, por mais que seja um ambiente familiar, ultrapassar determinados horários pode trazer prejuízo aí para a qualidade de vida dessas crianças. Então, o Conselho Telar também é um parceiro da Polícia Militar, a Polícia Civil também no controle e na fiscalização dessas condutas.